Tudo bom? Salve, salve, rapaziada. Tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui no nosso querido World Truck, rapaz. World Truck, sim, mano. E agora, né, bora começar aqui nossa jornada. Deixa eu mostrar qual caminho aqui pra vocês. Que às vezes muitos não devem saber qual caminho eu tô. Eu tô no FH, rapaz. Eu já jogo esse jogo aqui faz muito tempo aí, ó. Tamo aí no caçamba. Caçambão, ó. Lata pura, meu amigo. Aí é lata, viu? Bora que bora. Bora arrochar aqui de bonita forma. E hoje, né, rapaz, bora aqui pegar aqui e sentir da Aracaju aqui, ó. Até mostrar no mapa aqui pra vocês. Aracaju aqui, ó. Tem que mostrar no mapa. Procurar aqui. Procurar aqui, ó. Aqui nós temos, nós estamos saindo aqui de Belém. Vamos pegar aqui Arizona, Belém. Tucunã, Picos, Arizona. Aracaju, Aracaju e Própria. Própria. Então agora bora. Mano, baú zumbi, transzão aqui, mamãe. Eu vou ligar aqui no mapa que eu vou dormir aqui, né. Meu amigo aqui. Meu amigo. Saiu dois vídeos hoje. Um de PKXD e esse daqui, né. Mano, só essa viagem aqui já vai dar o quê? Uns 23 minutos? Vai dar nem a metade do que isso. Meu amigo do céu. Vai ter que tentar chegar lá antes do almoço. Nossa senhora Aparecida. Tá com todo mundo pra proclamar, com a cidade ali. A gente se virar pra cada ano. Eita, meu filho. Ai, tu, 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 tu. Gente, ó, rapaz, tem que fazer isso aqui, ó. Nossa senhora. Aí, ó. Eu tô quebrando as leis de trânsito, ó. Nossa senhora, que é o meu desgovernado. Tem que frear, né, meu filho? Tu faz curva de nona. O ideal é fazer curva de segunda, né. De nona, né. A gente vai ter que frear assim e não poder entrar na pista. Bora. É, pra cá, vamos pesar o peso. Ó, se eles não souberem, eu tô gravando o vídeo. Bora. Hoje o fulano vai lavar, eu não posso lavar. Junta, dois pra lavar a roupa, aí a máquina descansa. Bora. Tem tanta marca de máquina boa, aí. Bora. Nossa senhora, vai entrar pro meio do mato mesmo, por favor, Edson. Nossa, caralho. Eu vou comprar os caminhões da nova atualização, mano. Não é pau. Mano, já estamos chegando em Aracaju. Deu mais nem 4 minutos de viagem, mano. Bora. Mano. Mano. Mano, não é pau poca. Mano. Bora, maluco. Chora o pau. Dá uma freadinha aqui. Nossa senhora, bate, meu coleguinha. Agora, 105. Lá vai. Lá vai. Não. 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 Ah, amido, senhora. Palasco. Vou tombar. Vou tombar. O Johnny entrando ali para meio do mato, maluco. O caminhão do meu amigo ali, maluco. O cara aqui tá de 130 Tá, lasca Tá, lasca Nossa Vou ver quebra de asa Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa Título do vídeo vai ser esse Batida frana caminhonete Meu amigo Nossa senhora Assalto novinho Só a capa A quebra de asa A quebra de asa Nossa senhora Como é que entrou no mato Nossa senhora Eita lasca Parece que quando você acelera O que engaja de trás Meu amigo Nossa senhora Nossa senhora Aí é motorista Aqui tem que tomar cuidado Com o penhaço com eles do lado Nossa As matas tá tudo queimadas Aí rapaz Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Olha a jogadinha Olha a jogadinha Olha a jogadinha Da ti feio Meu amigo Meu amigo Fica fria Meu coleguinha Tubando 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 Nossa senhora Isso aqui é nosso foco Que vira 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 Deixa eu ver aqui Nossa Mano Como é que eu não falo o prado Maluco Vou tumbar Vou tumbar Nossa senhora Aparecida Como é que ficou o caminho Nossa Deu ruim Deu ruim Deu ruim Essa mulher É que sai Como é que se jogar Vai deitar Deita não Vai deitar não Tem que jogar pra esse lado de caça não Nossa senhora Ah vou fazer o seguinte Maluco Que dia que nós vamos sair daqui Ah não cara Ah não cara Mano o negócio prendeu Não Ai 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 Eita 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 Ah não Ah não Parafissão É cara Meu amigo O negócio vai ficando É o negócio tá feio Viu rapaz Então rapaziada Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tchau Falou E pá Tchau 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 Tchau